Fala galera, é o seguinte mano, vocês tá ligado, vocês vão vazar, eu vou levar o cavalo embora Só fala isso, só fala isso então, vamos ver então Aqui ó, já tá comigo Deixa eu pegar minhas coisas aqui Deixa eu pegar minhas blusa aqui já Deixa eu pegar meu chapéu quebrado Deixa eu pegar minha blusa Deixa eu pegar minha blusa aqui Tá com a coisa, tá com a coisa Deixa eu pegar minha blusa Pega aí ó O CR7, o CR7, peraí, não, sem briga CR7, vem aqui, vem aqui, vem aqui Deixa eu te falar um negócio Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem com ele, quero quebra aqui na frente A porta é a nua Será que ele vai trazer não? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, na hora que ele passa o cavalo, você quer saber porque é coisa ideal Aí vai passar por cima do cara Vai, 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 boa CR7, fecha, 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 fecha Fecha, 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 já era Vamo, vamo, vamo CR7, vamo, 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 vamo Marcha, 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 mete, marcha Mete, marcha Mete, marcha Vamos, vamos, vamos E agora? O cara tá correndo lá atrás. Vamos! Vamos! Corre! O que? Ele tá vindo! E se nós esconder o cavalo? Esconderam aqui? Esconderam! Não apareceu não! Não apareceu não! Não apareceu não! Não apareceu não! Ninguém lá ainda! Ih, será que os outros veem a nossa briga e chamam a ambulância? Não apareceu! Acho que os outros veem a nossa briga e chamam a ambulância! Eu estou de pau, velho! Esse cara não veio não! Esse cara não veio não! Não apareceu não! Nossa, tem cachorro! Tchau! 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 E agora? Tchau! E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Ah, que devolve, o cavalo não é teu não, rapaz, tá ficando louco? Todo mundo quer o cavalo agora? Todo mundo quer o cavalo agora? É, não tô aí não, viu? Vamos ver, sai fora. Não, não vai tirar nada daqui não. Não vai tirar nada daqui não. Não, não, sem briga aqui, sem briga aqui. Tá na parte da casa dele. Não, é pra deixar o cavalo aqui. Agora é nossa. Segura a corda aqui. Não, não vai brigar no cavalo não. Aí, vai dar coisa em vocês aí, ó. Vai dar coisa em vocês aí, cara. Aqui, o cavalo é nosso. Tem um cavalo ali, ó. Tem um cavalo ali, ó. Amarrou o cavalo aqui já. Deixa aqui agora. Deixa aqui agora. Que vai embora, mano. Vai embora com nós, o cavalo é nosso. Vocês que vão embora, mano. Tá na porta da nossa casa agora, mano. Tá na porta da nossa casa. Não, cavalo é nosso, acabou. Ô mãe! Aí, ó, pronto, ó. Quero ver a mãe dele sair aqui. Mas assim, vai embora pra minha avó então. Tá com medo da mãe? Lógico, filha. Lógico, filha. Lógico, filha. Marcelo lá dá só com uns aves nos catinhos. Ah, faz forma, vai, ô. Vai arrumar isso aqui. Ah, a tua mãe é brava, hein. Fala, já. Já apoiou, acho que ia apoiar mais. Fih, acho que foi o ratinho que deu medo nisso. Aí eu peguei... Aí eu peguei... Pega. Não, mas ele vai lá. Eu acho que ele sempre passa lá e vindo aí pegando. Não consegue. E eu agora? Mas, ô, e cê viu que tinha um cara de preto lá, mano? Não é amigo deles, parece? Eu acho que ele vai passar medo de nós, mas não passou não, filho. Passar medo, mas é difícil. Vai pra cima mesmo, né? É, é difícil mesmo. Vai furgado. Não, mas eu tive o bolso que eu dei nele, que cara de preto. Por isso que ele escorreu, filho. O ratinho na hora que ele chegou na voadora. Cê é louco. O cara nem mexeu, mas foi bom. Ele tomou as bicuda boa também. Não, mas, ô, louco, cê não trouxe ratinho lá, filho. Acho que a gente não tinha conseguido, não, cara. Eu também quero ser um cara lá, velho. Acho que a gente tinha uma tensão dele, né, pão? É. Mas o Porta só que ele foi, ó, mano. O outro não? O irmão dele? O Gu, ô! O Gu jogava bola com nós ali, velho. Eu acho que vai até sair vídeo com ele jogando bola, mano. É, ele tá no meu time. Ah, não, velho, assado. Fih, eu tô com a galera dele, velho. Ô, tem umas pancadas aqui, Gu, velho, velho. Mas é uma estrela de volta. De novo, cara. Fogado. 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 Eu acho que eu devia ter perdido. Tipo, aí sim, velho. Os calços, cara, chutando, velho. Pesco um pouco, tipo, eu não ia ver. É, assado. Vem aqui. Vem aqui o tamanho da mão. Desculpe. Brancada. Tá doendo? Ó, tudo arranhado, velho, ó. Fogado. Ah, mas agora o cavale é meu, cara. Isso aqui. Ah, cacetou isso também, Luquim? Uh. Você é louco. Agora você vai, eu vou dar um banhão nele. Banhão? Banhão. Aqui? Não. Mas não assusta? Não. É um pouco. Então eu vou dar um banheiro. Mas é com mangueiro ou de garrafa? De... Secado mangueiro e esquicho nele? É, ele fica bravo. Agora o cavalo é meu, eu não quero nem ver isso. Banhão já veio. O cavalo é meu. O cavalo é meu. Rapaziada, no próximo vídeo, se vocês quiserem, eu vou dar um banho no meu cavalo. Agora é meu, entendeu? Vocês falaram que vamos quebrar esses caras aí, nós conseguimos. Mas tá ligado. No meu cavalo eu vou dar um banho então. Nós não acho. Depois do desespero banho, por você이나 o que? Mas ali me deixo com os Kaosny da Batalha.